que terminou com um garçom morto e deram um tiro na cabeça do garçom. Olha que loucura isso. Roda a reportagem, por favor. A polícia prendeu o principal suspeito pela morte de Ricardo Santana dos Santos, de 49 anos. O homem de 36 anos, que era colega de trabalho da vítima, foi capturado por policiais do litoral de São Paulo, dentro da própria casa. Ele confessou o crime, disse que atirou quatro vezes no rosto da vítima por vingança. O crime aconteceu dentro de um restaurante em Santos. Os dois trabalhavam como garçons no estabelecimento. De acordo com testemunhas, houve uma breve discussão entre os dois, próxima à área da cozinha. E logo em seguida, os disparos foram ouvidos. Este homem, que não será identificado, também trabalha no restaurante e conta que houve correria. A gente ouviu o barulho, vi no sentido do banheiro, que fica fora da cozinha. E até então, a gente achou que era o forno, não achei que era o forno estourando. E o pessoal correram por trás de mim. Foi ele quem conseguiu desarmar o atirador. Ao perceber que o homem estava com um revólver, o cozinheiro partiu para cima dele. Eu com medo, não sabia se ele tinha atirado em mais pessoas, se ele tinha atirado em mais gente, porque eu não vi ninguém na hora. Eu vi que o pessoal correu, mas eu sabia quem correu. Eu achei que ele tinha atirado em todo mundo. E atiraram em Santana e atiraram em mim. Aí, na hora que eu pensei, foi de desarmar ele. Antes de fugir, o criminoso chegou a roubar cerca de 80 reais em dinheiro do caixa do estabelecimento. Ele ainda chegou a retornar ao local para tentar recuperar a arma usada no crime, mas foi impedido. Em seguida, o homem deixou o restaurante. Ricardo ainda chegou a receber atendimento do SAMU, mas não resistiu. Ele estava trabalhando no restaurante acerca de um ano. De acordo com o testemunho, há poucos dias antes do crime, o suspeito pediu dinheiro emprestado para os colegas, dizendo que queria fazer um reparo no celular. A vítima teria dado 200 reais para o homem. Uma das suspeitas é de que a discussão entre os dois tenha sido motivada pela cobrança da dívida. Todo mundo, inclusive o cara que morreu, custou 200, eu emprestei 100, o gerente emprestou mais um valor e o outro garçom emprestou 20. E se apreendeu o revólver 38 utilizado no crime e encaminhou para a perícia. O caso foi registrado como homicídio e roubo.